Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuzer. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. O tema de hoje para o nosso podcast, em especial Covid-19, vai tratar sobre a nossa imunidade. O que é imunidade? O que tem isso a ver com os glóbulos brancos? Com os anticorpos, né? E será que tem alguma relação com esses testes que estão sendo feitos? Vamos lá. Então, vamos começar a falar da nossa imunidade. A nossa imunidade é a defesa que o nosso corpo tem e apresenta contra agentes como bactérias, vírus, fungos. Tudo que quer entrar no nosso corpo, o nosso organismo tem a parte celular chamada de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, normalmente chamados de leucócitos, eles se dividem em vários, como linfócitos, eusinófilos, basófilos e os macrófagos. Esses macrófagos, quando, por exemplo, uma partícula viral entra no corpo, esse macrófago vai, ele engloba, ele quer comer, como se fosse querer comer esse vírus. E essa reação, glóbulo branco, vírus ou bactéria, gera uma série de substâncias químicas que são liberadas, como as citoquinas, que são drogas que eu já falei, são inflamatórias ou pró-inflamatórias, e tudo isso para tentar ajudar o nosso corpo a matar esse vírus ou bactéria ou agente infeccioso que entrou no nosso corpo. Ao mesmo tempo que essa reação está acontecendo, uma parte química, uma parte chamada imunoglobulina, que são várias, as principais imunoglobulinas, a imunoglobulina G e a imunoglobulina M, que são formadas ao mesmo tempo que os glóbulos brancos estão lutando para matar aquelas partículas. Essas imunoglobulinas é que nós chamamos que são os nossos anticorpos. Então, os glóbulos brancos é a parte celular e os nossos anticorpos é a parte química. Tudo isso é uma luta desenfreada para matar quem entra no nosso corpo. No caso do coronavírus atual, quem está brigando agora lá dentro é a imunoglobulina G, como eu falei, e a imunoglobulina M, que são os anticorpos. A imunoglobulina G é muito importante para dar a nossa imunidade tardia, aquela imunidade que você fica meses, anos, contra o vírus ou contra aquela bactéria. Já a imunoglobulina M é aquela que mata e quer matar o agente infeccioso naquele momento. Então, quando eu colho, por exemplo, vou dar um exemplo, vai, um exame para IgG e IgM, se o IgG for positivo, significa que meu corpo está lutando atualmente contra a doença. Se for IgM positivo, significa que o meu corpo está lutando atualmente para matar aquele agente infeccioso. é atual, então me dá diagnóstico da doença, o IgM. E se for o IgG positivo, significa que eu já tenho imunidade tardia, eu já tive contato com a doença, e agora eu tenho anticorpos para lutar e para matar sempre que esse vírus quiser entrar no meu corpo outra vez. Então, o que a medicina fez atualmente? A medicina, para diagnosticar os casos da Covid-19, para diagnosticar esse Covid-19, esse vírus, Sars-CoV-2, esse novo coronavírus, tem um teste chamado PCR, que é feito com um cotonete chamado swab, que ele vai pelo nariz e vai pela boca, e essa amostra vai para o laboratório, para o laboratório identificar se o RNA viral, ele está de acordo com o coronavírus. Vamos supor que você testou, deu positivo. Isso significa o quê? Significa que você tem a doença Covid-19. Passa 15 dias, você vai repetir esse exame, e ainda deu positivo. Significa o quê? Significa que o vírus ou pode estar no seu corpo ainda, você não se desfez dele, está passando o vírus, ou os restos mortais do vírus ainda estão presentes no seu corpo. O que a gente está vendo é que tem pacientes que, depois de três, quatro semanas, voltam a ter a doença novamente, ou testar positivo para a doença. Mas isso não significa que você se reinfectou, pegou o coronavírus outra vez, não. Os restos mortais do vírus ainda estão presentes no seu corpo, e mesmo que já eles estejam mortos, eles não estão passando para ninguém, pode ser que o PCR ainda dê positivo. Muito bom. Isso não é para você ficar preocupado, o seu médico vai explicar isso para você, mas isso é uma novidade, né? A gente pensava que as pessoas ficassem uma semana, duas semanas, o teste sempre ia dar positivo, negativo, mas não é o que está acontecendo. Às vezes passa um mês, o teste fica positivo ainda, mas isso significa que o seu corpo está jogando fora os restos mortais do vírus. Bem, já o outro teste que eu falei, para a gente quantificar as imunoglobulinas, os anticorpos, existe a sorologia para a Covid-19, onde o laboratório colhe seu sangue. Esse sangue vai para o laboratório e os pesquisadores vão ver e vão quantificar e qualificar a IgG e IgM. Se a sua IgG for negativa, significa que você não tem defesa para o vírus. E se a sua IgM for positiva, significa que você tem ainda doença presente no seu corpo, o vírus está vivo ainda. Agora, vamos supor que normalmente o que a gente faz atualmente? O Ministério da Saúde pede para a gente fazer sorologia, esse teste, depois de 15, 20 dias para ver o quê? Se você tem já imunidade no vírus. Ou seja, se o seu IgG é positivo. Se o seu IgG for positivo, significa que você tem defesa contínua, que a gente não sabe ainda quanto tempo a tua imunidade fica ativa para esse novo coronavírus. Mas espera-se que você fique imune para sempre, para anos. Isso é o que a gente espera. Ainda mais com o advento da vacina, vai ficar mais fácil a gente driblar esse vírus. Agora, existe um outro tipo de teste, que é chamado teste rápido. Não é sorologia, é o teste rápido, que a Anvisa aprovou para ser feito nas farmácias. Esse teste também vai medir IgG e IgM. Então, o problema é se o IgG for positivo, ou seja, você tem defesa, você tem imunidade contra o vírus, a gente não vai saber se esse teste é verdadeiro ou não. E se esse teste for negativo, tanto para IgG como para IgM, a gente não sabe também se é um falso negativo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quem faz o teste, aonde você faz o teste e quem pediu esse teste para você. Porque se você for aleatoriamente à farmácia medir, pode ser que o resultado deixe a gente mais confuso. Então, vamos nos basear nos testes ainda no PCR, que é feito em hospitais, em grandes laboratórios, e também na sorologia para a Covid-19, que é um sangue que é colhido e vai para o laboratório. Vamos tomar muito cuidado com esse teste rápido nas farmácias. Sempre tem que ser seu médico que peça esse teste e é ele que vai examinar o resultado para a gente não ficar confuso. Eu espero que vocês tenham entendido essa conversa de imunidade e os atuais testes baseados nessa imunidade que a gente tem. Um forte abraço a todos e uma boa semana. Até a próxima. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.